Oh, quão cego andei E perdido vaguei Longe, longe do meu Salvador Mas do céu ele desceu E o seu sangue perdeu Pra salvar um tão pobre pecador Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os olhos abri E agora me alegro em sua luz Eu ouvia falar Desta graça sem par Que do céu trouxe o nosso Jesus Mas eu surto me fiz Converter-me não quis Ao Senhor que por mim morreu na cruz Foi na cruz, foi na cruz Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Foi ali pela fé Que os olhos abriu E agora me alegro em sua luz Mas um dia senti Os meus pecados em Jesus Os meus pecados em Jesus Sobre mim E agora me alegro em sua luz Onde um dia eu vi Onde um dia eu vi Meu pecado castigado em Jesus Meu pecado castigado em Jesus Foi ali pela fé Que os meus olhos abriu E agora me alegro em sua luz